Ae, hein? Tem a casinha, como são... Eu quero ver o pipoco, vamos ver se pega... Agora eu quero ver se pega... Daquele jeito. Alô? Alô, Bernadette? Sou eu. Bernadette, vocês são separados, né? Não. Por quê? Não, só por curiosidade. Que disseram que vocês eram separados. Não. É pelo lugar do gênio, sabe, Bernadette? Oxe, é claro que nós não somos. Quem foi que ligou e falou? Não, que disseram. E a gente queria só saber se é separado ou não. Não, eu não sou separado, não. Eu sou casada. Casada e vivo com meu marido. Não, eu sei. Mas eu quero saber, sim, se vocês são separados. Não somos separados. Quer dizer que vocês são colados. Nasceram um colado no outro. Como é? Se vocês não são separados é porque nasceram colados. Vai te rascar, vá. Tu é colada nele de ré ou é franquinha? Olha, eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? O Papa faz zero. Olha meus irmãos bolinha. É o seguinte, eu vou ligar agora. Opa, eu quero ver isso. Opa, eu quero ver isso. Alô. Alô, quem fala? Boa senhora, eu vou falar o que aí. Eu queria falar com alguém da família do Lauro. Eu sou da família, fala. É, Dilza? É. Opa, Dilza, é o seguinte. É porque tem um parente de vocês aqui na rodoviária. E ele chegou bem cedo aqui, ele tá aqui angustiado, ele tá arrasado, acabado. Porque ninguém veio pegar ele, nem deu atenção, nem nada. Ele me deu um telefone aqui pra eu ligar. Quem é esse que chegou? Aí ele pediu só pra eu ligar aqui, porque eu faço lotação aqui. O Papa tá aqui dois de manhã, ele tá arrasado, acabado. Ele tá doidinho aqui, viu? De onde é isso aí? Daqui na rodoviária. Ele vem de onde? Olha, tudo indica que ele vem de outro canto aqui. Eu não sei se ele sai de São Paulo que vem. Ele veio pra ficar. Ele tá aqui com bagagem, com roupa. Trouxe uma imóvelia dele aqui. Ele tá enfesadozinho aqui. Você não sabia que ele vinha não, Dilza, pra cá? Tô sabendo nada. Bota ele lá no telefone aí, por favor. Chega, meu. Chega. Alô. Alô. Opa, Dilza, ele tá aqui. Pronto, fala com ela. Só calma, fala com ela aí, fala. Dá um c****** fuleiragem. É, Dilza, não faça isso com ele não, que ele tá cansado. Ele é parente de vocês. Calma, fala aí. Quem é que tá falando? Ei, deixa eu passar por aqui. Você reconhece a voz, quer dizer, não conheceu, fala aí. Foi que ele disse, hein? Hã? Ah, você não tá entendendo que ele tá fiando aqui, disse que tu tá com os dentes, tudo cariado. É o c****** fuleiro, os c****** dele. É o quê? Diga aí que é o c****** dele. O quê? O c****** dele. Diz aí alguma coisa. É o c****** pariu, co, sem vergonha. Liga pra cartu, mãe, pra aquela c****** sem vergonha. Sua c****** fuleiro, safado. Não emprego pelos ouvintes, não. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É igual a coceira de macaco. É igual a caquinha de frazola. Ai, maldinho. Não para de ir lá. Sai com a septal. Homem. 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 Oi. Alô, Helena? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem, vou monta, Helena. É que a gente tem a mensagem pra você, eu posso passar? Pode. Eu vou passar agora a mensagem. Tá bom. Aguas na linha e no final diz quem foi que mandou. Uhum. Eu vou passar agora a mensagem. Alô? Alô? Você tá escutando, Lena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi que passou, já tem ideia? Não. Não? Uh-uh. Mas, Lena, você tá gostando da mensagem, não tá? Eu não. É muita feia. Por que você não tá gostando? Eu não sou vaqueiro. Ah, ah, ah. Pô, então, Lena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uh-huh. Ó, quem mandou a mensagem foi uma amiga sua, Dedéia. Ela é muito amiga sua, disse que mandou todo o coração porque você adora boa e vaquejada, essas coisas. Não, então não sou eu, não. Porque eu mesmo não gosto de vaquejada, não. Essa Dedéia, eu nunca sei nem quem é. Aí ela disse que a senhora iria pagar a mensagem, Lena. Mesmo não. Eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi, não. Nem venha que eu não pago, não. Mas, Lena, Dedéia mandou a cobrar. A cobre dessa Dedéia, eu sinto muito, meu senhor, mas nem venha aqui, não. Pois, Lena, eu vou ter que ir pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da p****, vai buscar lá na delegacia. Ah, e se você pagar, você tem direito a chucar, ó, pra andar no pescoço. Ah, é de lascar. Ó, e faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucar, ó? O chucar, bota na p**** da sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. Ia ficar tão bonito você pro chucar no pescoço. Como vai te lascar, seu freio? Tu paga a mensagem. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Ficadinha, tu não são. Seguinte, eu vou lhe ter agora. Tô com os detalhes não, filariado, pra ir cercando, Lorenzo. Vamos ver se pega. Vamos ver se pega. Alô. Alô, Alisa. Tudo bom? Oi, tudo bem. Quem é? Opa, Alisa. Aqui quem tá falando é Mário. Quem tá falando aí é Mário? É eu mesmo. Aí você quer falar com o que, Mário? É porque quem pediu pra ligar pra você, foi Jatulio Varda. Pra fazer o quê? Pra falar o quê? É porque ele pediu pra ligar pra dar um recado de Sissi. Que recado? Mas porque era um recado, Alisa. Porque foi o seguinte, ela me falou um negócio, aí pediu pra a Genô. Que ele me deu telefone a mim, entendeu? Foi a Genô. Que a Genô deu o telefone pra você, né? Não, é a cara de Sissi, que é amiga de Mário, que sou eu, tu não conhece, não? Conheço, não. Nem Sissi, nem Mário, nem ninguém desses aí que cê tá falando. Mas, Alisa, o nome dela é Sissi. Aquela que meteu o dedo no seu oitinho. Que o quê? Aquela que deu uma dedada no seu oitinho. Ah, presta uma olhada, porque cê não vai mandar fazer isso aí com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu vergonha. Ai, corno não. Se não for corno é viado. Ai, viado também não. Vai, que é só o que fazer, malandra. Ai, quem perguntou pra você foi o Herculano, aquele que fotografou você, o Bruno. Vai, se danar. Ai, eu sei de onde cê tá ligando, viu? Espera aí. Eu vou, eu vou. Não me respeite, viu? Sabe quem é que tem, sabe quem tinha que respeitar? Era você, de ligar pra casa de família pra falar besteira, viu? Eu sou muito, eu sou muito educada, mas é com quem é educada comigo, viu? E cadê, Mário? Eu, na p*** que lhe pariu. Ah, nem rimou. Se, Mário, é lindo, é lindo, né? O Brasil, é só moção. Picadinha, tudo moção. Vamos ver o tipo de agarrar. Será, hein? Será, hein? Eu vou lhe dar pra Ursula. Dizou que ela foi excluída, que vale a pessoa pra contar o dinheiro, né? Eita. É o dinheiro de roubo, ela tem que contar. Por lá, Deus não perdeu tempo pra saber o que tá acontecendo. Não, eu, eu, eu. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Alô, dona Ursula? É. Dona Ursula, é só o dinheiro que a senhora vai contar pra gente. A gente queria mesmo saber se a senhora tem experiência em contar. Contar? Ah. Ah. A senhora já fez algum curso, tem experiência em contar dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra contar, não. Não, não é porque a gente não combinou que ia deixar o dinheiro aí pra senhora contar. Pra mim contar? Sim. Por que é que eu vou contar esse dinheiro? Ah, agora não pode ter ninguém aí, não. Na hora que a gente for deixar o dinheiro, porque isso não é perigoso, entendeu? E pra que negócio é esse de não ter ninguém, só eu? Porque é muito dinheiro. A senhora tem que ter concentração pra contar e não errar, entendeu? Porque são 12 milhões. Ah, Maria. E a maior parte tem moeda. Eu sei que é dinheiro demais. De onde refieram? Ah, foi de um negócio aí, negócio aí, o pessoal fez aí, negócio aí, foi de um banco, entendeu? Não se preocupe não, porque o pessoal não pode aparecer, que é que a senhora conta. Tá bom, já tô desconfiada desse negócio. Mas não desconfia não, dona Ursula, senão o pessoal vai saber que é parada errada, entendeu? É parada errada? É, porque o negócio é sério, mas tem umas enroladas pelo meio, sabe? Alô? Alô, quem fala? É o filho da mulher que tá falando, senhor. Ô, vamos ver, porque a gente deixou acertada aí com dona Ursula pra levar o dinheiro aí pra ela contar, sabe? Sim. Aí tu aproveita, tá sem fazer nada, aí tu ajuda ela a contar também, pra ser mais rápido. Ei, você pensa que a gente é otário, é? É o quê? Você pensa que a gente é otário, é? Não, eu tenho certeza. Ih, o meu rato, mano... É, pois. É, sem medo de dinheiro, é? Não, rapaz, aproveita e conta isso. Você vê, é um negócio bom, diz pra contar dinheiro. Exato, homem. Uma crise que essa pessoa não tem. Você sabe como. Eu, eu, eu não vou ficar de novo, não. Lega, 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 lega. Pegou a arrago? Homem, homem. Homem... Alô? Ô, a senhora também vai contar o dinheiro com o Ursula? Quer contar o dinheiro? Ursula diz que o cofim da senhora é grande e cabe 1 milhão de moedas dentro. Tenha vergonha, seu bandido. É você que esconde moedas dentro do rabo do gato, é? Quem é você, seu corno de safado, seu viado? A senhora vai contar o dinheiro do roubo? O dinheiro da p*** que lhe pariu o seu corno. Ai, não diga isso pro mãe não, que ela é pensionista. Ela pode ser o que for, ela é uma rap*** safada, é a mãe de um corno safado, viado safado, viu, seu depravado. É tu que tem a poupança frouxa, hein? Sua mãe e você, seu fresco. A minha boca é um chavinho. Agora, eu lembro que tá da famada, moleque. Eu tô ligado no programa do Moçã. Picozinha do Moçã. A Fabiana, ela solta muito gás, sabe? Ah, gás. Ela é conhecida como cano de escape. Vixe! Ela é cano de escape. Será, hein? A redução de escape, vou ver que ela é maco. Homem, é bem pouquinho. Homem. Oi. Alô, é Fabiana, é? É. Ô, Fabiana, tá ajudada aqui com você uma cirurgia de redução de estômago, não é isso? Não, não é eu não. Mas você não tava querendo reduzir o estômago pra economizar mais na feira e comer menos? Pois não é eu não. Eu não queria saber assim, não é meu estômago. Fabiana, mas você come muito aqueles pratos de pedreiro ou come normal? Não, eu como normal. Pois tá ajudada aqui a sua cirurgia. Pois, foi um algum engano, porque eu nunca falei. É de onde é esse telefone? É, Fabiana. Já que a gente tá conversando, vamos marcar pra fazer essa cirurgia ainda hoje. Moço, eu nunca, eu não sinto nada, eu não tenho esse negócio, eu nunca pedi nada, não. Mas você tem consciência do risco de uma cirurgia dessa, não tem? Tem, mas eu nunca pedi nada, não. Mas você sabe que depois da cirurgia você vai economizar muito na feira, porque vai parar com essa vontade de comer sem parar, entendeu? Não, eu não tenho nada, não. Graças a Deus. Fabiana, mas depois dessa redução de estômago, nunca mais você come um galeta assado sozinha. Moço, eu não sei de nada, não. Budei licença, depois você liga aqui, tá? Pois no lugar de estômago, vamos reduzir o seu escapamento, pra ver se você deixa de bufar até o seu adorante. Sim, tá bom. Pois tá bom então, tá. É isso, cano de escape. Tão boa gente pra conversar, não é? Quando diz assim, tá bom, tá? Tá bom. É porque... Tô aqui por conta disso, eu não vou nem ligar de novo aqui. Ela solta muitos ágeis. É que é o minhas... Atualmente, doutor. É que é o minhas bufas, eu tenho a beleza. Cuidado. Homem, 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 homem. Espeita a caatinga. Oi. Alô, cano de escape tá aí? Como é que é, menino? Ah, mas eu tô sentindo a caatinga. Era bom que o que eu tivesse sentindo fosse no olho do seu c***, seu filho de rapida. Vai dar seu c*** pra outro? Você tem que respeitar, viu? Quem tem que respeitar é você. Porque você liga pra casa dos outros e eu não tô com liberdade com você. Eu não sei nem que c*** você saiu pra você tá com essa liberdade. Eu já chamei a polícia, viu? E chamou cano de escape também? Seu viado safado. A polícia tá chegando. É bom que ela estenda cano de escape. É, melhor que o Felipe. Tá mentindo. A hora do função. Pegadinha do função. Vamos ver se pegar daquele jeito. Bora aí. Exatamente, doutor. Eu também. Será, hein? O nome dela é Roberta, conhecida como finada. E nada. Alô? Quem tá falando? Quem fala? Opa, é a dona Roberta que tá falando? É. Opa, dona Roberta. Eu não entendi. Eu digo a Pierre Cardin, aqui da Champs-Élysées em Paris, que a senhora encomendou o vestido. E da onde é? É, aqui da Champs-Élysées em Paris, daí vem seu lorrante. O vestido de noiva da senhora já tá pronto. Meu filho, eu não quero vestido, não. Porque eu sou uma velha. Pra que eu quero vestido de noiva? Olha, a senhora tem que pegar um voo ainda hoje pra vir aqui fazer as medidas do vestido. Fala, minha nossa senhora. A senhora emagreceu uns 12 quilos pra ajustar, viu? Ei, escuta aí. E aonde é? Aonde é essa costura, esse vestido? Ah, mãe, eu tô na Roberta, a senhora tá perguntando de novo isso aí. Eu tô perguntando que eu não sou, eu não saí daqui de casa. Pra onde? Pra encomendar o vestido. Aí, você, Lohão, parou, deu prioridade o vestido da senhora, tirou aqui no nasce da filha, e a senhora parece que tá com brincadeira. Não, não, brincadeira, eu tô achando graça da doidinhaça. E outra coisa, a senhora marcou esse casamento em que igreja? Porque a gente tem que saber se a cauda do vestido entra. Não, não, porque eu sou casada, sou casada padre, sou casada civil, como é que eu posso casar alguém com um? Olha, a senhora encomendar um vestido na alta costura em Paris e depois tá com brincadeira, dizendo que não quer. Não, meu filho, a brincadeira foi... Ou a brincadeira, ou aí, ou foi pra alguém que... Eu saí da minha casa, moidão, e encomendar vestido de noivo. Olha, a senhora ainda exigiu um vestido de noivo, assim, com a parte de arame farpado na frente, pro noivo não tentar nada antes da lua de mel. Eu não, me desculpe. Não, é com a senhora mesmo, que foi a senhora que encomendou o vestido e agora tá me achando pra não pagar. Disse que não é desculpe. Quer falar com o meu marido, quer? Mas você reservou, tá aqui o seu nome. Você tá com brincadeira. Oi, pra não dizer que é minha mentira, você ainda pediu, dona Roberta, que o vestido de noiva fosse todo preto, porque tu não é afinada, né? Mas eu mesmo não, viu? Ai, marido, tu não pega um pingo de sol, parece uma afinada. Esse respeito tava sem vergonha. Ah? Só não diga da sua mãe que ela não tem culpa. Tava sem vergonha. Ah, me respeite. Oi, me respeite também. Respeito que eu sou estagiário. Eu sou uma velha no Panora, na verdade eu tô na minha casa, nem lhe conheço, cabra. Sim, o vestido vai pagar ou não, sua afinada? Esse é respeito, tava sem vergonha. Não é vergonha não, viu? Mãe, quando diz desarrespeito, é pra deixar o respeito? Pra deixar o respeito desse... Ela já é afinada. Porra, o bruto. Já borreu. É de nariz. É da nariz. É a origem. Coisa feia. Alô? É a primeira vez que eu vejo uma afinada falando. Desse respeito, homem, tenha vergonha. Que tipo de noiva é você que comendo um vestido e não paga? Desse respeito, cabra sem vergonha, que você nem me conhece. Se você tem... Deixa eu me dar parte de você. Ai, seu noiva aí o novinho, ele diz, vai dar parte de você, ou seja, a parte do vestido que você ficou devendo. Desse respeito, cabra sem vergonha, que se for... Que você não tem vergonha não, desse respeito, eu sou a mulher casada, de dar cachorro. Ei, finada, teu noivo sabe que tem um homem aí dentro da tua casa. Tu que pode dar esse respeito, não me conhece, seu troço. E não liga mais pra mim, não. E quem foi que ligou pra mim? Não foi eu, carniça. Se você ligar de novo pra mim, eu vou dizer seu marido. Cego, o diabo do inferno foi que ligou pra tu, mas não eu, tô aí atendendo, eu pensava que era gente, mas é um cachorro. Cachorro não, me respeite. Você não me respeitou, seus vergonhos. Respeitei, eu acendi uma vela pra você que é finada e você veio aqui em casa me agradecer. Felizmente, felizmente que eu não sei nem quem é tu, inseto. Hã? Ficava sem vergonha. Ah, pois, não liga mais pra mim atrás dos vestidos, viu? E eu sei quem liguei pra tu, carniça. É mesmo, finada não liga pra ninguém, não. Seu troço. Seu troço. Seu troço. Eu acho que tá com os piores balavões. Até o lixo, viu? Seu troço. Que é joia. Ficadinha. Como são. Começou na grande. Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jeruzão. Jeruzão. Vou ver quem dá onda de raio. O pai. Eita. Eu soube que ela tá caindo muito raio. Exatamente. Só sabe como. E hoje eu vim, também. Vamos, vamos, vamos. É hora. Alô? Alô, é você, Jeruso? Sou. Opa, dona Jeruso, a gente tá da ONG, raio que parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim, a senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esse raio? Não, senhor, aqui não, não tem nada em cima da minha casa. Ah, pois, dona Jeruso, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora. Ah, pois, meu querido, por sinal, eu tenho ferro de engomar, nem engomar, nem engomo. Ah, mas isso atrai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor, eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois a pessoa que denunciou essas quedas de raio, diz que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Ah, quem lhe ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso, que eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo, traindo esse raio, que é perigoso, eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa. Mas a senhora tem fio terra aí? De que? Fio terra como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que vira a senhora em cima da casa e instalou aí um para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho. Que eu subi em cima da casa? Sim, botando em ferro para atrair os raios. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Veruz, a senhora vai ter que pagar uma multa, uma taxa, de perigo monstro. Filho, não é daqui não. Quem tá fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas a adição aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. Dona Veruz, a senhora quer que o nosso eletricista, já gambiarra, ele vai aí para dar umas vesturinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora na tomada para saber como é que está a energia. Ah, meta no f***, safado, cachorro. Eu tenho que testar. Eu tenho que testar. Oh, pegando de amostra. O que será, hein? Eu não vou... Eu tenho lugar de novo aqui. Lega, 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 lega. Home, home. Ai, marinha. Alô. Oh, me avisa aí, Jaruz, é que o rapaz tá indo fazer a instalação e o fio terra, viu? Mas é que eu tô sabendo dessa instalação aqui não, é que aqui é da casa de quem? Tô ligando pra quem? Pra Jaruz, aqui é pra fazer o fio terra aí em vocês. Foi nada, não p*** da sua mãe, não? Eu p*** que era. Na p*** da sua mãe, vai a hora que você quiser, na sua mãe. Eu respeito, mãe. Viu, você vai da sua mãe. Sua rapaz, essa rapaz, é. Ela é velha, mas respeita a velha, viu? Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E sou mulher se você tiver também, viu? O senhor te faz, porque se for o rapaz bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Chega, um biarra, vai lhe ligar, viu? Pode ligar, deve ver se você quiser, viu? Vai lhe ligar, senhor, eu sou bocal. O bocal da senhora tem quantos amperes? Tá bem roxadinho. Quase, não sai nem vento. Eu não vou pegar mais nada. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. É um bom bom. É um bom bom. O bocal da senhora tem prisão de vento. Alô? Ô, amigo, eu tô com três metros de fio pra fazer uma gambiarra na instalação de Jaruzza. Fio, 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 fio pro seu c****. Ela pediu pra gente fazer o fio terra, hein, você? Eu quero que eu vou denunciar. Esse aqui tem bilhão. Tô? Em fio, 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 no seu c****. Eu acho que quem tá traindo esses raios são até os chifres. Mas, meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar de cair raios. Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga. Faça no, no, no raios da sua mãe, senão no seu. Com respeito. Primeiro você tem que me respeitar, seu c****. E a gambiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c****, puxa do seu c**** que sai. Puxa, enfia o dedo no seu c****. Pegue todo mundo. A Chifre é com o Seba, não. O Chifre é como o Cachão. E a você também vai ter o seu. Exatamente, doutor. Não para, não para. E agora eu vou ligar para a Chofre. Dona. Sabe como ela é conhecida? Como? Mas eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Eu vou ligar agora, Chofre, Dona. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá. Ela anda assim com os pés, me aberta e chama ela de 15 para 3. 15 para 3. É igual a alagância. O pé está como não fosse. Duas horas, o outro 45 minutos. Ei, você está lá. É suspeita de pegar um brinco que sumiu. Claro. As camas da clínica. Filma. Alô. Opa, Jordânia, tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? Jordânia, eu estou ligando aqui da clínica. Eu sou aqui da clínica. É porque sumiu o negócio aqui. E aí eu estou assim ligando, né? Por um acaso, se tiver, se pega alguma coisa, né? Porque sumiu aqui assim. Se você tiver, se pega, né? Não, aqui ninguém, eu não peguei nada, não. Aqui não. Não, é porque sumiu um brinco, não sabe? Mas a senhora é mulher, será que não está por aí? Procura aí. O quê? Oxe, vai que eu sabe o que fazer, rapaz. Que eu vou pegar o quê? Brinco? Sim, mas porque sumiu aqui. A senhora é mulher, gente assim. Não é que está desconfiando, não, entendeu? Mas eu não fui aí na clínica. Eu não fui aí. É porque não sumiu só o brinco, não. Teve outras coisas. Mas o teu brinco era de estimação. Aí, assim, pelas filmagens, a senhora foi a última paciente dela, não foi? Aí, se você é doida, eu não fui na clínica nenhuma, oxe, vai com essa, ó, isso aí é trote. Não é trote, não. Eu não vou cair nessa, não, porque eu não vou nem método, não fui na clínica em lugar nenhum. Mas o nome da senhora, né, Jordana? É. Então, o nome dela é José, porque ela está achando que foi a senhora, porque o brinco começa com a letra J, igual o nome da senhora. Vou desligar porque eu não tenho tempo para perder com a besteira, não. É porque a senhora não está me escutando direito, não é isso? Eu estou ouvindo, mas eu não fui na clínica, não fui na clínica em lugar nenhum, não quero nem saber disso aí. Oxe. Pois é, se tiver dentro da bolsa da senhora, por engano, a senhora tem como devolver depois? E devolver o quê, rapaz? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho minhas coisas, vou dar os adeus, eu tenho meu celular, e eu não fui nem na clínica, não sei nem de que você está se tratando. Isso aí é trota, é safadeza, quero botar... Não, Jordana, porque dessa gente é esperta, a senhora não quer dizer. Se eu se brinco que vai com a senhora, a senhora pode deixar aqui de noite com o vizinho, ó. E tá comigo o quê, rapaz? Você tá ficando doido? Eu não saí do lugar nenhum, não fui na clínica, lugar nenhum e demais. Eu vou me sujar com porcaria dos outros? Dona Jordana, e por que que a senhora tá nervosa? Se a senhora não tem culpa de nada. Porque você tá insistindo, porque eu tô dizendo que não fui, que não fui, você tá insistindo, dizendo que eu verificar. Rapaz, eu tenho, graças a Deus, eu tenho vergonha, cara, eu não vou fazer porcaria. Vamos fazer o seguinte, Dona Jordana, eu posso dizer pra senhora, como é a pessoa que tá aqui na imagem das câmeras? Diga. Ó, e você não é uma baixinha, magra, que anda assim, bem ligeirinho, com os pés abertos, 15 para as 3, né? Que 15 para as 3 é o quê, rapaz? Você tá doida, eu vou desligar, viu, que eu não tô pra estar ouvindo tanta besteira, não. Não, porque o vizinho tá dizendo aqui que esse é seu apelido. Eu não tenho o apelido, eu não tenho esse nome de que, graças a Deus, não tenho minhas pernas abertas, vou desligar, viu, que eu tô... E que tem o apelido de 15 para as 3? E só a mãe da sua mãe, filha da p***, vai encher o saco da p***, que pariu? Só 15 para as 3, não. Diz, mamãe, como os ponteiros da senhora são abertos. Não, dei fechadinha. Ponteiro 15 para as 3, não dá certo, não. Ixi, uma espada, né, velho? Exato, homem. A linha, a linha. Aqui é meio que, mano, o rolo tá com novo, não, rolo, não. Liga, 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 liga. Vai pra lá que a tua conversa é demanda. Ih, isso, ficou ela. Será, hein? Ele jogou de quidese para as 3, né? Homem, homem, homem. Alô? Ei, mas tu anda igualzinho a quidese para as 3, né? Quidese para a tua p***, que pariu da tua mãe, filha da p***, vai c adopted o que fazer, vagabundo, você não trabalha, não. mamãe, ela tem certeza que é assim, ó eu não, mulher, tira isso da tua cabeça exato a mente eu só tenho uma coisa a dizer eu digo nada, eu não vou nem mais ligar de novo as coisas nas duas, duas, três ninguém não, ninguém não se assa ninguém não, ninguém não alô? tu não tem como fechar os pés, uma coisinha não, 15 para 13 vai se te lascar, filha da p*** vai falar com a tua mãe filha da p***, vagabundo sem vergonha cadê o respeito, hein? cadê o respeito a você, cachorro? você não me respeita, não? mas foi a senhora que ligou pra mim foi tua mãe, a p***, que te pariu me esqueça, viu? vem ver o que esse vagabundo tá falando aqui, ó olha a menina, você é mais polícia, viu? fala aqui, chega a polícia sabe o que tem o apelido aqui, os patrões? é sua mãe, filha da p*** vai ser o saco da p***, que pariu ah, já ouve pra ficar essa braba eu vou dar pé é lói é lói vou dizer que nós vamos trocar a casa dele uma proposta muito bacana é lói, diga lá derrubar a casa dele, já tá um pouco acabada e nós vamos dar ele uma casa ecológica ecologicamente correta feita de patelão é casa urbana muito boa, aguenta fogo e nós ah, mas não pode nem ver fogo tá tomando oi alô, seu alói hum seu alói, o senhor foi contemplado no sorteio da casa meus parabéns, seu alói mas qual casa? o senhor acaba de ganhar uma casa ecológica que vai ser trocada pela sua trocar como? a gente vai derrubar a casa do senhor que é de alvenaria, tijolo, madeira que isso é muito poluente e vai construir uma casa ecológica feita somente de patelão vocês tão ficando é doido, é? oi? quem foi que deu essa proposta pra vocês? ah, seu alói geralmente a gente vai se avisar derruba a casa quando a pessoa tá no trabalho quando ela chega já tá nova de patelão, entendeu? rapaz, aqui já que você tá dizendo a proposta eu não tiro ela de jeito nenhum mas o senhor não fez a proposta pra gente e queria ter uma casa que ajudasse o meio ambiente que não fosse poluente? tô nem aí pro meio ambiente eu não sou Deus e nem vim pra consertar esse mundo, meu patrão é, pois já que a gente não vai poder derrubar a sua casa vamos derrubar pelo menos o seu chico ai, toma no teu pilão, rapaz oi? 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 vai ver atender uma autoridade com oi? diga sim senhor, meu patrão oi? oi, 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 que o senhor não vai pra casa do seu pai não só por causa disso eu vou derrubar só teu quarto venha garotinha aqui venha, bebezinho venha venha humm, meu topelado, eu vou venha bebezinho, venha o senhor do bebezinho de novo, o seu avô venha bebezinho de mamãe venha que eu sei dar carinho venha, venha tá vendo aí? só pra ter uma vez que eu dormi aqui em casa já tá com liberdade se eu nem lhe conheço, baitula porra, mas me deu até de mamar Me conheço, Baitola, palma de entrar prego. Mamãe, palma de entrar prego. Desce numa pegada de homem. Vai, 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 vai. Vai embora, por aqui é um cã, é um b, é um osso. Caboce. E aí, entenda. Vai embora, vai, 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 vai embora.